Gua, leo, valeu, olá, meus manos, olá, minhas manos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal com a voz um pouquinho roca, porque eu e o Abílio, né, estamos, quer dizer, estávamos engripados, agora só sobrou a mesma roquidão, né, e a voz, que parece que a pessoa bebeu sei lá quantos corpos de capuca, né, mas amém, né, acredita em mim que não foi nada disso que aconteceu, eu mesmo sou gripe. Sejam bem-vindos a este canal, e como vocês já viram no título, hoje, né, nós vamos começar algo que já se faz muito, né, aqui no YouTube, deixar cruzar as pernas, porque isso aqui vai ser uma conversa assim bem fofa, e como vocês sabem, né, mostrou-se no meu quarto, estamos no meu quarto, e eu decidi partilhar algumas histórias, né, de algumas coisas que aconteceram na minha vida, e futuramente também vamos partilhar, meu Abílio, né, são histórias que ou vão te encorajar, ou vão te fazer rir muito, ou vão te edificar espiritualmente, então, por que não, né, já quero ter agradecência de novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, um beijo, se tens assistido os vídeos, mas ainda não te inscreveste, se inscreve, carrega aí no botão vermelho, clica aqui no like, e deixa muitos comentários, amém, eu quero ver todo mundo comentar sobre essa história. A história que eu vou trazer hoje é sobre a, não vou dizer a primeira vez, porque foi a única vez, né, quando eu pulei de avião, hehehe, ai, começo a contar isso quando? Bom, é, começo por dizer que foi um presente que eu dei a mim mesma, do meu aniversário de, eu acho que eu tinha feito 19 ou 20 anos, e eu decidi pular de avião, pois é, decidi pular de avião, eh, tinha chamado os meus amigos, na altura eu tava no Canadá, porque eu, eu quero que Angola não faça, né, tô à procura por acaso, mas quero que Angola não faça isso, eu tinha chamado os meus amigos pra participar, mas ninguém queria participar, amém, fui sozinha. Então, nós fomos lá numa, numa, num espaço, né, que era assim, meu, meu do nada, e, epá, é uma mochada de drena pra pular e tudo mais, chegamos lá, fizemos uma espécie de curso, treinamento, como cair, treinamento, eh, vários, vários tipos de treinamento, né, que fizemos, e, epá, eu comecei a sentir que as coisas começaram a ficar sérias, porque, porque, a princípio, eu só queria pular de avião, mas agora já estão a me ensinar como cair, já estão a me ensinar outras técnicas que eu fiquei já, mas, né, já me dei essa drena, não vou recuar, depois paguei, põe, eu cheguei a pagar trezentos e tal dólares pra isso, e aí, bem caro, porque também, pá, e aí, não é uma coisa assim, que, né, simples, e eu lembro que depois chegou a altura desse, não, termo de responsabilidade, aí as coisas começaram a ficar um pouco mais sérias, eu acidei lá o termo de responsabilidade, praticamente, a dizer que se acontecer alguma coisa, a culpa mesmo é minha, porque a mamãe é que decide ir, e lá, 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 ok, e, então, nisso, depois de fazer os treinos e tudo mais, nós nos encaminharam para uma carrinha, essa carrinha levou-nos, porque tem umas outras cinco pessoas, essa carrinha levou-nos para uma avioneta, assim, bem pequena, a avioneta mesmo, bem pequena, só cabíamos mesmo nós e os instrutores, e, e aí, a avioneta começou, né, a parar aquela velocidade toda, a avioneta estava abanando muito, aí eu comecei já a me perguntar, sentindo a vida, acho que é da tua vida, porque, né, podia estar comemorando o restaurante, como pressão normal, podia estar a viver a vida de uma outra forma, mas ele não decidiu que é pular de avião, amém, obrigada, aí, naquele momento que a avioneta estava tremendo, eu disse, epá, prontos, seja o que Deus quiser, eu nem sei, se na altura já era, acho, se na altura ainda nem era crente, já, e eu era crente, já, então, a avioneta, depois de pulou, então, epá, só sei que aquilo estava a subir, eu pensei que fosse uma coisa, que, tipo, não estamos aí muito distante, né, eu só sei que passamos as nuvens, passamos as nuvens, eu só estava a ver a formiga, ela, mas estava quando estava no avião, e você só vê as divisões da terra, uns pontos assim, verso, eu disse, misericórdia, Jesus, vou pular daqui, naquele momento já andava para desistir, mas, deixa, deixa dizer, né, que nós, todo mundo pulou com supervisão, com instrutor, né, nas costas, mas uma coisa que não me falaram, estávamos já chegando o momento, né, vai o primeiro, vou o segundo, acho que eu fui a terceira, ok, aí, pronto, não dava para desistir, né, aí, lá mesmo, entreguei-se a minha vida, e, algumas instruções que eles deram só naquele momento, que eu estou tudo naquele momento primeiro, eles foram muito estressadas, porque eu não gosto assim, tem que me falar o que é que vai acontecer, depois nós, eles abriram, obviamente, né, as portas do avião e da avioneta, né, foram saltando, saltando, quando chegou a minha vez, ele já falou, né, para ficar de pé, ficar de costas, para, para o nada, né, este é o avião, aqui é onde eu vou saltar, eu estava de costas, e com a cabeça para cima, porque é isso, até agora não entendi porquê, mas pronto, e, algo que ele não me contou, que os primeiros segundos, se bem que para mim aquilo pareceu minutos, era queda livre, Jesus, eu falei, meu Deus, dentro de mim, será que o paraquê não está a funcionar, vou morrer, Jesus, vou morrer, ouve, nada, é pá, foram uns, literalmente, é como se eu tivesse me atirado do avião, aquela sensação, eu fiquei, do tipo, eu não sei, era um misto de raiva, do instrutor, porque não tinha, ou se calhar ele avisou, né, mas falou em inglês, de alguma forma, que eu não entendi, não me avisou, que é até aqueles segundos, porque eu pensei que estou a saltar, já está abrindo o paraquedas, mas não, eu fiquei, meu melhor, e ainda por cima ele estava a filmar, esse processo todo do salto, né, foi, foi filmado, mas não vou ter como mostrar aqui, porque nem sei onde é que está o tal chip, onde filmaram, eu só sei que naquele momento eu comecei a pensar na minha vida, comecei a refletir mesmo o que eu gostava de fazer da vida, porque foi uma drena muito grande, eu acho que eu nunca vivi uma drena tão grande assim na minha vida, xê, fogo, literalmente aquela sensação, e quando caímos, né, eu não sei se ele contou, um, dois, três, eu não lembro dele ter contado, eu só sei que eu estava de pé, assustei e vou, fui, aí não me toca, aí, ouve, é, e depois ele estava a filmar, ele me deu o toque, né, o instrutor me deu o toque para esticar assim o braço, e a câmera estava aqui, e me deu o toque do tipo, olha, estou a filmar, e eu não sabia se morria, ou de susto, ou se olhava para a câmera e sorria, porque estava a ser filmada, aquela gravação, não, muito engraçado, na gravação foi assim, porque tem muita pressão, eu não sei se ele queria também o que é da minha vida, porque estava a mostrar a câmera, estava a mostrar a câmera para eu rir, afinal não dava para rir, porque imagina aquela pressão, acho que isso tudo aqui ficou seco, porque eu tentei abrir a boca para sorrir, para ver a coisa que eu fiz, os nervos, literalmente, a minha cara estava assim naquela filmagem, e finalmente, finalmente, depois de eu quase morrer do ataque do coração, lá ele solta, abre, abre o paraquedas, e faz aquele movimento assim, estamos a cair, tudo, né, soltou, ou abriu, ela ficou, ok, não morri, glória a Deus, né, naquele momento, naquele momento, obviamente, eu não falei glória a Deus, não era crente, eu só falei o quê, e agora que eu falo glória a Deus, e então, depois daquilo, a vista era linda, linda, depois de abrir, já estava tudo fixe, já estava tudo fixe, até eu já estava a tentar, a falar já o nome dos meus amigos, a comemorar já com eles, lá em cima, dos meus colegas que também estavam lá, de vocês que estavam lá comigo no Canadá, e foi uma coisa mesmo muito linda, esse processo todo com paraquedas, e aí depois veio o momento da queda, né, que eu não sei porquê que foram nos avisar, mas antes nos avisaram que já tinham pessoas que ficaram tetraplégicas, né, porque não souberam cair, então, naquele momento, o que é que você pensou? Ok, ok. Então, para cair, te tias cair com o rabo, né, não é cair, obviamente, é só, é tipo, sentar e literalmente, ficas um bom tempo, levantas a perna e o rabo é que fica, até aterrar, então, eu posso dizer que, em toda a minha vida, aquele foi o meu momento com maior drena, foi, de fato, e eu não me arrependo, não sei se faria novamente, né, mas se bem que eu estou a procurar que em Angola se faça isso, mas, epá, foi muito top, e lamento os meus amigos que não aceitaram ir comigo, porque agora não tem essa experiência para contar, então, epá, foi um momento mesmo único, de muita drena, e esse foi o story time de hoje, como é que tem mais? Será que tu pularias de avião? O que é que tu mudarias, né, nesse cenário todo de pular de avião? Bom, e é isso, espero que tenhas gostado de conhecer um pouquinho mais sobre alguma história da minha vida, deixa aí nos comentários aquilo que tu achaste mais interessante, compartilha esse vídeo, né, já dá sangue, talvez estás num país onde tem essa atividade, né, mas, assim, pensa bem antes de ir, né, pronto, talvez estás num país onde tem, já podes ir, convidar os amigos, epá, mas é isso, foi o meu jogo, um bom, bom, bom top, me fez pensar muito na vida, vocês já sabem, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, um beijo!